A hipertensão, lenta e progressivamente, vai causando um espessamento no território vascular e isso diminui o fluxo sanguíneo renal. Então, inicialmente, o rim vai recebendo menos fluxo sanguíneo e passa a filtrar um pouco menos do que o necessário. Essa é a primeira fase. É interessante, é muito apaixonante a história que diz o seguinte, que os rins, eles são vítimas, mas depois eles são vilões da hipertensão. Então, nessa primeira fase, com o espessamento de vaso, em que o rim recebe menos fluido, menos sangue, ele vai filtrando um pouco menos, se adaptando. À medida que progrida a doença, vão havendo cicatrizações das unidades filtrantes no rim, e aí o rim precisa trabalhar mais. Então, ele permite e faz com que a hipertensão piore. É como se ele precisasse manter o indivíduo hipertenso para garantir o controle da volumia e das substâncias que precisam ser eliminadas. A doença renal, nas suas fases iniciais, ela pode ser silenciosa. E por trás desse silêncio, pode estar uma hipertensão pouco sintomática. O tratamento da doença renal crônica depende da fase que você faz o diagnóstico. Quanto mais controlável, quanto mais controlada estiver a pressão arterial, numericamente falando, menor a chance de evoluir mais rápido para a doença renal crônica. Nesse tratamento, vai perdendo a função renal. A gente orienta o tratamento dietético. O tratamento dietético é um tratamento no sentido de restrição de sal e restrição de proteínas à dieta. Porque se o paciente come uma comida mais rica em sódio, ele tem sede, ele toma mais água. Dependendo da fase que ele estiver da doença renal, ele não consegue eliminar o excedente de água e sal e piora a hipertensão. Então, nós vamos usar de argumentos dietéticos, principalmente restrição de proteína, restrição de sódio e argumentos e mecanismos antipertensivos com drogas que possam causar uma menor resistência do vaso sanguíneo, diminuindo, então, essa agressão, vamos dizer, na fase pré-renal ou mesmo quando o rim já passou a produzir substâncias que aumentam muito a pressão arterial e é difícil você conseguir controlar adequadamente. Mas sal não é um único fator. Se você come uma quantidade de... Por exemplo, come um pedaço de salame, que tem bastante sal. Então, você tem sede. Por quê? Porque o sódio no sangue aumenta um pouquinho. Isso vai dar sede. Você aumenta o volume de líquido, nesse período aumenta a pressão, aumenta a quantidade de líquido que chega no tecido renal. Se ele estiver normal, ele elimina o excedente para fora e tudo bem. Se ele não estiver normal, ele vai demorar muito para eliminar esse excedente. Você vai ficar mais hipertenso. Então, esse é o perigo de um indivíduo que tem hipertensão, que não faz uma dieta pobre em sódio.